Estrela brilhando pra mim E a luz do telefone, amor Dessa escrutina do apartamento E há muito tempo eu espero, amor Ver com você esse momento E a luz do telefone, amor Dessa escrutina do apartamento E há muito tempo eu espero, amor Ver com você esse momento Muita champanhe na mesa Vamos brindar o nosso encontro E há muito tempo eu espero, amor Esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Fimbolizando o nosso amor E a luz do telefone, amor Dessa escrutina do apartamento E há muito tempo eu espero, amor Ver com você esse momento E a luz do telefone, amor Dessa escrutina do apartamento E há muito tempo eu espero, amor Ver com você esse momento E a luz do telefone, amor E a luz do telefone E a luz do telefone, amor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma